Em um concurso para escrevente, 40% dos candidatos inscritos foram eliminados na prova de língua portuguesa. 40% foi embora na língua portuguesa. E a prova de conhecimento sem direito eliminou 40% dos candidatos restantes. Eliminou 40% dos candidatos restantes. Essas duas provas, ó, essas duas provas eliminaram do total de candidatos inscritos. Ele quer saber quanto essas duas provas eliminaram do total de candidatos. E olha só, o problema é de quê? Porcentagem. Por que o problema é de porcentagem? Porque tá escrito ali, apareceu a porcentagem. Então se bora. Só que tem um porém. Essa questão ele não falou qual é o total e você, meu Deus, qual é o total, Renato? Quando você não sabe qual é o total, você bota que o total é igual a 100. E aí você vai fazendo as brincadeiras, tudo bem? Então vamos lá. 40% foram eliminados em língua portuguesa. Então vamos botar aqui, galera, a galera que foi eliminada em língua portuguesa. É 40% de 100. Show? 40% de 100 é 40. Já vai direto, tá? E a prova de conhecimentos em direito eliminou 40% dos candidatos e gestantes. Antes, eu vou ter que achar os gestantes, ó. Qual é o total aqui, galera? 100. Aqui tem 40, os gestantes vão ser 60. Tudo bem? Os gestantes são 60. Aí, esses 40% são calculados em cima do 60 e não do 100. Atenção, tá legal? Então aqui, ó. Vamos lá. Os gestantes do direito, né? Quantos foram eliminados? 40% de 60, né? Que vai dar 24. Correto? Porque aqui ele falou que é 40%. 40% de 60 é fácil de calcular. Você volta uma casa e multiplica por 4. É isso, ó. 40% de 60. Quando você volta uma casa, você tá encontrando 10%, que é 6. Vezes 4, isso dá 24. Então, aqui são 24. Show de bola até aí? Tranquilo? Aí, ele pergunta, ó. Essas duas provas eliminaram, correto? Do total de candidatos, opa, maravilha. Língua portuguesa, pessoal, eliminou 40. Direito eliminou 24. Então, as duas eliminaram. 40 mais 24, que dá 64. Que, do total que é 100, representa quantos por cento? 60 e 4%. Marca aí o V da vitória. E simbora, marca aí na letra C. Show de bola?